e fala rapaziada boa noite bom dia boa tarde dependendo da hora que você tá vendo esse vídeo hoje agora vou mostrar aí para vocês antes disso né deixa seu like ativa o sino também se inscreve no canal que é muito importante aí para o canal crescer ainda mais é mais pessoas conhecerem nosso trabalho é e agora eu vou falar para você o que fizeram com o Gustavo Gomes rapaziada o que fizeram com ele neste dia que ele faz 29 anos tá novinho ainda né tá novinho espero que o Gomes aí fique por muito mais tempo no Palmeiras né porque é um jogador assim excepcional na minha opinião Gustavo Gomes aí é um dos maiores zagueiros da história do Palmeiras né com certeza vai ficar marcado aí por muito tempo né na história do Palmeiras né acho que que eu vi jogar mesmo é um dos maiores né um dos maiores zagueiros que eu vi jogar Gustavo Gomes foi um grande achado aí é da diretoria do Palmeiras vou colocar aqui o que que fizeram com ele nesse dia dia de hoje vamos colocar o xerifão da zaga do Palmeiras levou ovo na cabeça farinha revidou deu o contra-ataque nos colegas de time o clima é espetacular no Palmeiras nem poderia ser diferente o Verdão se prepara agora Michele para retornar a sua casa retornar ao Allianz Parque o jogo de domingo pelo Brasileirão é contra o Fluminense na Arena do Verdão Palmeiras não tá muito bem classificado no campeonato brasileiro não andou perdendo pontos dentro de casa conseguiu uma vitória importante na última rodada 3 a 0 é assim que brinca Gomes né assim que brinca né porque tem um outro aí cabelo loirinho que joga aí é ali na marginal sem número e ficou de mimimi quando brincaram com ele né e tá quase sendo expulso também ali daquele daquele time ali que a gente não gosta nem de falar o nome então é assim que se brinca é levar na esportiva grupo fechado e é um baita zagueiro espero que fique por muito tempo no Palmeiras valeu Gomes parabéns felicidades que você fique no Palmeiras por muito tempo e nos dê muito mais alegria do que já nos deu né grande abraço para todo mundo se inscreve no canal deixe seu like e aí comenta se o Gomes é o maior zagueiro que você já viu jogar no Palmeiras ou você gosta mais do Mina por exemplo ou do Vitor Hugo deixa aí a sua opinião beleza galera grande abraço para todo mundo fique com Deus valeu